Fala rapaziada, geração gamer na parada, mais um episódio do nosso N11 O garoto que conheceu o Perebinha, a lenda histórica do nosso canal no último episódio Hoje ele tem uma coisa ainda mais absurda que pode acontecer na carreira dele Não digo absurda, mas digo linda de se ver né Pode pintar a primeira proposta aí pro N11 Será que ele recebe uma proposta de repente da Chapecoense pra jogar o lado do Perebinha? Ou de repente ele não recebe oferta nenhuma? Vamos lá pro episódio de hoje que tem muita emoção Primeira partida de hoje é contra o Sport Recife e a janela tá aberta a partir desse momento Detona aí no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram E manos, curtam futebol mobile? Vai lá no meu canal secundário, geração gamer 2 Tem série maneiraça de DLS rolando também É garoto, vai E já botou na frente N11, chegou, cruzou Essa tinha que ser baixa N11 tabelando aí com camisa 21 A gente pode pedir o lançamento, ele mandou E a posição é mais do que legal N11 pra cima deles, rabiscou primeiro Chegou, bateu pro gol Opa, opa Cês viram né, cês viram né Ele foi atingido ali já sem bola Aí cadê o VAR nessa série B Ah garoto, limpou, tocou É no 32, pede devolução N11 Solta, nossa, chutamos o prego Arrebentamos o zagueiro Mas também a nossa perna Ele tá dando até uma ajeitada ali na meia Hora de responder Vamos lá N11 Esticou ela no 32, pediu, dominou Agora tem Redi, tem gol Toro e do Ano N11 Dá uma bela jogada, tá fluindo Parece que dessa vez o treinador vai nos manter como centroavante mesmo Na ponta direita a gente cria algumas jogadas Mas fica muito longe do gol Mais jogada Vai, vai, só manda na frente Dominou, chegou linha de fundo Vai rabiscar Vamos encarar Vamos, vamos Ah, não tá dando, véi E eu quebrei o cara ali pra tentar recuperar a bola Vou aí tomar um cartão amarelo Pode apitar, juizão Pode apitar o fim da partida O esporte ia tentar a última N11 decide A gente bate o esporte Vencemos em casa Seguimos líderes Mais do que nunca Com esse 1x0 Abrimos Foram 5 pontos aí do CES Aqui é o segundo colocado E da zona do G5, né Aliás, do G4 A gente abriu 9 pontos pro quinto colocado E o garoto subiu mais um ponto em overall Dois na sequência, né Um no último episódio E um agora já nesse primeiro vídeo E tem proposta E tem, eu falei, cara Eu falei que ia chegar O moleque já chegou a 10 gols na temporada Tem proposta ali A gente vai ter que ver qual é dessa Mas antes de ver a proposta A gente tem treinamento Adquirimos a folha seca E a segunda opção aí De habilidade especial Vamos logo direto Porque vocês comentaram Várias muito interessantes Mas a principal delas Especialista em pênalti Pra ser o batedor oficial dos times Mais um gramado de Série V Que tá horripilante A gente já tinha jogado em dois E o do Moisés Lucarelli Tá nesse esquema também Pra cima da ponte Já já a gente vai ver qual é essa oferta A janela inclusive fecha no episódio de hoje já E a gente tem que decidir Bola pro N11 E solta a pancada A bola da grande O futebol lindo Tá voltando Sim senhoras e senhores Gol Do Ituano E o papai N11 Aparentemente ele já Vai ser papai aí com 17 anos A comemoração leva a isso Que cacetada A canhotinha tá como Tá afiadinha no erro de passe da ponte O time recupera o N11 Escapa da falta E mete uma traulitada de longe Só vem irmão Manda essa Manda Vamos Vamos de um dois Vamos de um dois Toma aí Devolve a frente Isso Naquele esquema N11 Pra tentar o chapéuzinho ali Quase foi Marcação tava ligada Mais uma nele Vamos 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 encarar Vamos encarar Vai Vai pra cima Vamos encostar Manda essa Ô cara Acabei te atrapalhando E tu me atrapalhou também Aqui N11 Tenta o giro Protege Rolou Bateu Golaço É do Ituano E a segunda assistência na carreira Do garoto N11 Neto Berola balança ali É gol dele E olha só a comemoração Os caras foram literalmente pra galera E querem ouvir o som da multidão Vamos correr Vamos correr Vamos correr N11 pediu Bateu Volta 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 Bate de novo Ela não entra N11 Vamos time Bota todo mundo pra correr Esse contra-ataque pode ser o último Tem que caprichar N11 Já gira Cava Hum Estilo futsal Passou Na boa Agora pra encarar Vem com pai Vem com pai Vem com pai Vai Ah Cara Caneta não passa Bola sobra com ele Rolou pra trás Rolamos muito pra trás E o cara vai perdendo Vai acabar o jogo Mais um ataque Mais um N11 Bota ali na frente Vai 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 Eita Não mano Capricha mais na próxima Será que é uma boa Daqui a pouco a gente vai conferir esse time Mas agora vamos encarar o Brusque No Noveli Júnior Procura a jogada ali Funciona na moral Vamos lá N11 Capricha de longe Aquela folha seca É absurda De venenosa Olha como a bola Kikou na frente Do goleiro É a habilidade especial Que a gente adquiriu Vamos rodar aqui pro lado Da opção de passe Aparentemente Tem mais ali Mas o cara preferiu Voltar lá Na defesa N11 Disparou Recebeu Agora encara Agora chama Vem pro pai Vem pro pai Toma uma penteadinha Outra Vem outra Outra Canetinha Vai mano Segue o lance Foi caneta Cara Foi caneta Mas o maluco Depois recuperou Vai de novo Aos poucos A gente vai adquirindo Habilidades E vamos Tentando Melhorar Os diglis Do N11 Pra quem sabe Um dia ele chegar Aos pés Do Pereba Segundo tempo Em andamento Já aparece o N11 Vamos lá Garoto Neumar Abre o jogado Corre pra área Vem que vem Kikando nesse cruzamento Primeira Trave Pra fora Nem chegou na gente Aí deu ruim Deixar o time Dos caras Chegarem dessa forma Quase foi gol Pra nossa sorte O Brusque Não abre o placar Décima sétima rodada Já chegando no final Do primeiro turno Seguimos aí A 5 do CSA E a 11 pontos Agora do novo Quinto colocado Que é a Ponte O Brusque Tá em quarto Ó Estamos poupados aí Pelo menos no banco De reservas Muito em função Do cansaço dele E a bola tá rolando Em velocidade Ultra aumentada Estamos aí No banco de reservas Só esperando A nossa chance Vila Nova Verso Zito O ano Já passando Do primeiro Da metade Do primeiro tempo Segue 0x0 E vai acabar o segundo Mano Ninguém tá finalizando Todo mundo Com preguiça De chutar em gol 0x0 Então só vai né moleque Segunda etapa N11 N11 Entra em campo Entramos no lugar Do Weilon O Neumar Vem pro jogo Vai time Vai time Vai Manda essa bola Cruzamento N11 Testou Com o zagueiro Atrapalhando Ela passa Direita do goleiro Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Antes que acaba Vai N11 Esticou na ponta A gente vai ter a última bola A bola do jogo Quem sabe N11 Linha de fundo Ah Para Não acredito Que a gente saiu Com o bola e tudo 0x0 Outro Embate É o seguinte 5 pontos a frente ainda O Criciúma Agora tá 10 O quinto colocado A gente perdeu Alguma distância Mas ainda tá muito Confortável E bora ver Essa lista de oferta A oferta Molequeada É do Goiás O time que tá Sendo treinado Aqui Pelo Jair Ventura Tá oferecendo 1 milhão e 600 mil Por ano Num contrato Até 2024 O Esmeraldino Aí na Série A Cara Tá disputando Tá bem Décimo colocado Não tá nem na zona Do rebaixamento Mas também não tá Na Libertadores Mas briga Muito próximo Três pontos aí Do G6 Que atualmente Tá o Flamengo Mais um gramado De Série B O Trapichão CSA Meu amigo Dá uma ajeitada Nesse gramado Já tem bola Já tem passada Passada boa Moleque chegou Bateu Cruzado O goleiro Manda pro lado Protegeu Vem trazendo ela Puxa ali no meio Vai, vai, vai Bateu A curva foi pra fora Ao invés de ir pra dentro Vai chegar pra linha de fundo Ali Olhou pra área Será que cruza? Será que não? Voltou mais atrás Cruzamento agora N11 Ganha mais uma Pelo alto Tuano tentando escapar Aí aparece o garoto N11 Vem, vem, vem Opa Pegou feio Levanta já o moleque Tem bola ali Goleirão salvou Zagueiro Rasgou pro lado A gente tira ainda E tuano com a posse N11 N11 já se levanta Da lesão Mas perde a jogada Cara, vamos tocar mais rápido A gente às vezes tá segurando demais E perdendo tempo, né Vai de novo Aí N11 Dominou Olhou Caprichou Vai meu amigo Mano do céu Caraca, moleque Olha o CSA Eles quase fizeram um lance ali Numa bobeira nossa E tem escanteio ali O último lance Não vai ter acréscimo Vamos ver qual é da área Cruzamento Segunda trave Vai voltando Ainda com os caras Na pressão de fim de jogo Vai brigar ali, irmão Já perdeu Vamos chegar junto N11 Ah, parei, mano Cheguei pra parar mesmo A gente já tem dois amarelos Vamos descansar no próximo jogo Uma sequência muito longa de partidas Terceiro amarelo Fora da próxima partida Enquanto isso tem falta, hein Amarelo pro N11 Capricha ali o Diego Renan Segunda trave Subiu a defesa Vai no Cedric Vamos lá de novo pra marcar Ele toca no Gabriel Vai, vai, vai Defesa Atira mais uma Voltou de novo É pressão O CSA não perde, cara Até que o juiz resolve Encerrar o jogo Eles meteram pressão Com vontade aí No finalzinho Terminou o primeiro turno Aí, 19 rodadas Então E a distância caiu Pra 8 Do 5º colocado E 5 Do vice-líder Que é o justo CSA Cumprimos a suspensão O time empatou lá Em São Januário 2x2 Contra o Vasco E a distância, mano Segue o 5 Aí do CSA E agora 10 pontos Do Vila Nova O 5º colocado O Turo Promissor Nos aguarda Porém, mano Teve convocação Da seleção A gente ainda Não recebeu A primeira chance Olhando a artilharia A gente perdeu Um pouco aí O foco Mas ainda estamos Na disputa Tem 8 gols aí O N11 E o Alexandre Do CRB O líder Artilheiro Com 10 Bora então, rapaziada Descansamos Contra o Vasco Agora o time Tá 100% Pra cima Do Criciúma N11 Mais uma jogada Corre, corre, corre Recebeu Olhou Soltou A bomba Na gaveta O goleiro Foi buscar Preparado Pra essa bola Na área Escapa aí Da marcação N11 Vem, vem, vem Que é tua Subiu sozinho Travessão Voltou Perdeu Perdeu Ele perdeu A gente perdeu Meu amigo Eu não acredito Testamos uma No travessão Quicando na linha E na sobra Sem ninguém Sem goleiro Ninguém marcando Que isso, véi Aí não dá, né Aí não pode Vamos cortar pra dentro Isso, garoto Limpa Solta a panca Dá Ô, zagueiro Ruim de jogo Deixa essa passar Neto Berola, hein Cavalaria Tá em campo Neto Berola Entra a dupla Que é a nossa melhor, né, mano Neto Berola E N11 Vamos, limpa Sai Atrapalhou A gente segue no lance Tocou ali Passou, né Tuberola Caraca, véi Não chega Ainda com o Ituano Cruzamento Vai fazer, vai fazer Não tô vendo, não Tá com o Criciúma Tava, né Recupera a bola Pra chutar Caiu Pediu o pênalti Não foi nada E deu ruim É gol, mano Marquinhos Gabriel faz pro Criciúma 1x0 pro adversário Na reta final Já nos acréscimos Ele recebeu sozinho E fez O que a gente deveria ter feito No primeiro tempo Penúltimo jogo Antes do fechamento Da janela Decide agora ou nunca Aflitos, mano A gente gosta de jogar assim Quando tá fora de casa Na pressão Ufa Vamos lá N11 Tem que fazer gol, mano Tem que fazer muito gol Pra se redimir daquele Contra o Criciúma E vem E vem Encosta Nossa Demorou Era de primeira Meu camisa 30 Ituano toca Vem De pé em pé N11 Já para pra chutar Limpou Mandou Oxi Hoje não é o dia Vem, vem, vem Vem, time Segunda etapa já Olha o N11 Pediu Dominou Vai, vai, vai Não foi gol Não foi gol, velho Impressionante Como a nossa bola Não tá entrando Nesses últimos jogos É uma seca danada Vem cobrança curta O N11 Tá na área Tá pedindo Encosta aí de lado Recebe Vamos cortar pra dentro Limpou Bonito, bonito Lindo O zagueiro Tira o goleiro Já tava caído N11 Protege Viu Berola Tocou pra ele Meu Deus Bateral N11 Escora Recebe de volta Vamos lá Vamos Acha espaço Solta a bomba Dali Goleiro Defende Hoje não entra Mais nem a pau Cara Mais uma bola Mais uma N11 Tentou o cortezinho Lateral ofensivo Pro Ituano Momentos finais Da partida Quase 40 Praticamente 40 Lateral aí com 23 N11 aparece Vamos achar espaço Boa bola lá no meio Neto Berola Tá sozinho Demoraram pra tocar Tinha que ser nele Agora Vai Vai Perdeu Cara Saída errada Do Nauti Gol Bola na rede Neto Berola A gente pressionou Cara Impressionou demais A saída Depois do lance ali Eles saíram Errados Se liga A gente pressionou Pressionou O maluco foi bater Deu no pé Do nosso jogador Neto Berola Ficou livre Recebeu E bateu No canto Pra voltarmos A marcar Não o N11 Mas pelo menos O time faz o gol Já deu Já estourou O tempo de acréscimo Aqui o N11 Segura nada Vamos pra cima Pra fazer o nosso Vem 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 Gol Do Ituano É dele N11 Pra manter a média Não mano Estávamos há um longo Tempo ali Eu acho mano Se eu não me engano Desde a oferta Do Goiás A gente parou De fazer gol O cara está pensando Em ir pra Série A Mas ele tem que fazer O seu papel Aqui no Ituano Bola na rede Está lá dentro Meu irmão E ainda de quebra Eleita o craque Do jogo Pra dar aquela Moral extra Fim de papo Que jogo Na reta final E na sua tela Está aí os resultados Dessa 22ª rodada A série está indo De vento em popa A gente segue Na liderança 42 pontos Time muito bem encaminhado A 9 aí Do 5º colocado Que do momento É o Criciúma E olha só Que triste mano O Perebinha O Perebinha está na Chape A gente encontrou com ele No último episódio Mas o time da Chape Está na lanterna Já praticamente Afundado Pra série C E será que o Pereba Vai continuar lá Ou de repente Ele ainda continua No futebol E vai pra um outro Grande clube Falando em grande clube Agora tem um anúncio Do bola de ouro Não é o Pereba Já foi o tempo dele É o Lionel Messi Apesar da seca De um certo período A gente segue em segundo Com 9 gols O Richard Alexandre Do CRB Está com 11 Essa artilharia Vai ser nossa Ainda pode anotar Ou de repente não Se a gente aceitar A oferta do Goiás Oferta essa Que a gente tem que decidir No próximo jogo É o último Antes do fechamento Já da janela Eu vou deixar Esse último jogo Pro próximo episódio Comente aí Devemos sair Sim ou não Tamo junto E até a próxima